Mamães e papais queridos, eu estou aqui para dizer para vocês que criança tem que olhar, ok? Criança tem que olhar quando é chamada, criança tem que olhar quando vai até o adulto pedir algo e manter esse olhar. Ela não tem que olhar rapidamente e já desviar para o objeto ou para uma parte nossa ou para um outro lugar. Criança tem que olhar e esse olhar tem que ser mantido durante todo o diálogo em que ela fala com você e no momento que você traz essa troca. Porque essa linguagem social é importante e necessária que aconteça juntamente com o olhar e com a manutenção. Se o seu filho não olha ou passeia o olhar por você, desvia, olha para outras coisas, para objetos, para outros lugares enquanto fala com você. Quando você impede o olhar ou pede para ele olhar, ele desvia, incomoda. Isso não pode ser timidez, isso precisa ser investigado. Ele pode ter tido ou ter um atraso na fala ou trocas na fala ou se não apresenta, pode ter dificuldades na linguagem social, na troca do diálogo, no comportamento social. Isso precisa ser investigado, porque de alguma forma ele está manifestando que apresenta alguma questão e precisa ser tratado.